Uma tartaruga de 2 metros de uma espécie em risco de extinção trouxe uma novidade para Itanhaém, litoral paulista. Ela deveria chegar ao Espírito Santo para desovar, mas parou antes e deixou os biólogos surpresos. De madrugada, só a lanterninha do guarda municipal ilumina o local a ser preservado. A luz pode atrapalhar. De dia, uma tenda abriga as equipes, que se revezam no monitoramento constante. A cada 5 horas, tem medição de temperatura e umidade. Ninguém pode se aproximar daquela montainha no meio da praia. Debaixo dela tem um tesouro, protegido por cercas, placas e muitos cuidados. Essa é a praia de Itanhaém, no litoral sul paulista. Uma praia bem movimentada, principalmente durante a temporada. Pois esse local inesperado foi escolhido por uma tartaruga de couro, espécie criticamente ameaçada de extinção, para botar os ovos. A desova foi durante a noite. Com as nadadeiras, a gigante, de quase 2 metros de comprimento, cobriu o ninho. Biólogos e veterinários acompanharam todo o processo, afastaram curiosos e garantiram um ambiente seguro. E ainda mediram o animal, que recebeu uma anilha de metal para ajudar na identificação e monitoramento da espécie. Depois de 3 horas, a tartaruga voltou para o mar e deixou cerca de 100 ovos ali, em frente ao quiosque, que está quase mudando de nome. Nós estamos projetando para colocar uma foto dela ali na parede, com o nome dela, a espécie dela, tudo certinho. Está vindo muito turista para cá também, né? Para tirar foto e tudo mais. E querendo ou não, já apareceu o quiosque, né? Esse ambiente não é o ideal, nem o mais comum para a desova de tartarugas de couro. Elas preferem areias mais quentes. É uma situação extremamente rara. Realmente um animal desse, dessa espécie, uma espécie super ameaçada. Que no Brasil tem um local de desova, que é no norte do Espírito Santo. A gente espera que não seja uma situação adversa, ruim, que fez com que ela viesse para cá. A gente espera que seja um processo natural. Em média, os ovos demoram 50 dias para eclodir. Em condições favoráveis, cerca de 80% sobrevivem. O que vai acontecer com esses filhotes é difícil prever e depende da ajuda de todos. É uma moça muito grande saber que ela veio para cá porque talvez esteja aumentando essa população, né? Então a gente tem que ter um cuidado ainda maior, um zelo ainda maior. Então ver que tem o pessoal do monitoramento fazendo esse trabalho, cuidando, é bem emocionante. É gratificante, na verdade. Pois é, eu respeito a natureza sempre.